Hoje eu moro em um condomínio de classe média alta, e foi Deus que me colocou aqui. E eu literalmente vivo o versículo que diz Deus tira o pobre e abatido do pó do monturo e o faz assentar em meio aos príncipes. E esse vídeo não é sobre dinheiro, é sobre milagre. Na palavra do Senhor em Josué 6, conta a história de como Deus entregou Jericó para o povo de Israel. E foi através de obediência à estratégia de Deus. E foi assim também na minha vida e na vida do meu marido. Foi incrível o que Deus fez. Quando eu conheci o meu marido Jackson, há cinco anos atrás, eu morava sozinha em uma casa e ele morava sozinho em outra casa. E ambos pagavam o aluguel. Antes da gente casar, começou a pandemia. E nesse tempo eu não tinha carro, nem o meu marido. Só que a minha mãe tinha um carro. Eu tive uma ideia, Deus colocou algo no meu coração. O meu marido já tinha carta, já sabia dirigir. E eu peguei o carro da minha mãe emprestado. E eu e Jackson começamos a sair pela nossa cidade orando. De dentro do carro mesmo, profetizando cura, repreendendo a Covid, repreendendo morte. Porque Deus colocou essa estratégia no nosso coração e nós obedecemos. Até que de repente nós passamos em frente a este condomínio onde hoje moramos. Só que detalhe, pra mim esse condomínio sempre foi muito chique. E eu tenho uma história com esse condomínio também. Hoje eu tenho 33 anos, mas lá pros meus 15, 16 anos, eu tinha uma colega que tinha uma amiga que morava aqui nesse condomínio. E aí eu lembro que tava tendo uma festa de aniversário. E essa minha colega falou assim pra mim, Dani, vamos em uma festa de aniversário comigo? E eu falei, onde que é? Ela falou, é lá naquele condomínio ali. E nesse tempo eu era muito pobre, cara. Eu era piolhenta, sabe? Eu não tinha roupa. Nossa, eu vivia em uma miséria muito grande. E aí eu falei pra ela, tá bom. E aí quando eu entrei nesse condomínio, eu me senti tão inferior. Sabe? Eu não me senti digna de entrar nesse condomínio. Pra mim era um lugar muito de rico, um lugar muito chique. Sabe? Não era meu mundo, não era minha realidade. E eu simplesmente não conseguia entrar. E eu falei pra essa minha colega, olha, eu não quero. Eu vou embora. Porque eu era tão pobre que eu não conseguia pisar em ambientes prósperos. Eu não conseguia ter contato com pessoas ricas. Porque eu me sentia muito humilhada. Eu me sentia muito inferior. Então eu queria estar longe. Ironicamente, um tempo depois, a minha mãe começou a trabalhar de empregada doméstica aqui nesse condomínio. E o meu pai começou a trabalhar como porteiro. Quando isso aconteceu, eu tinha uns 15 anos. Eu fugi desse condomínio uns 10 anos depois, né? Foi quando eu passei em frente a esse condomínio com o meu marido Jackson dentro do carro. E do nada, o Jackson falou assim pra mim. Amor, a gente vai morar ali dentro. E eu falei, quê? Ele falou, é. Deus tá falando aqui comigo agora. Eu olhei pra esse condomínio e Deus acabou de me falar. Vocês vão morar lá. E na hora me veio um choque assim, sabe? E eu falei, não. Aquele lugar é muito chique. A gente não tem dinheiro pra morar num lugar daquele, amor. Não é nossa realidade. E aí o Jackson insistiu, mas Deus acabou de falar comigo. Deus me revelou agora que a gente vai morar aqui. Duvidei, gente. Eu confesso que eu duvidei porque tinha traumas em mim. Tinha gatilhos. Aquela experiência da inferioridade, sabe? E Deus fez questão. É dali que você fugiu? É ali que você se sentiu inferior e humilhada? Pois bem, é ali mesmo que eu vou te colocar pra morar. E aí o Jackson, como Deus revelou pra ele, Deus começou a dar estratégia pra ele. E o Jackson me disse, amor, vamos passar aqui todos os dias em frente a esse condomínio, dentro do carro, e nós vamos começar a profetizar que nós vamos entrar lá dentro. E Deus ministra no meu coração que ali vai ser a nossa Jericó. E as muralhas vão cair e a gente vai entrar. E eu, tá bom? Amém? Então vamos. E aí a gente ficou por sete dias passando em frente ao condomínio. Quando chegava no portão, a gente em nome de Jesus, nós vamos entrar, as muralhas vão cair. E começamos a orar e profetizar. E quando chegou no sétimo dia, a gente fez como Josué e o povo de Israel fez. Nós começamos a gritar em frente ao condomínio. É claro que dentro do carro fechado. Nós começamos a gritar, é nossa, é nossa. Caiu a muralha, caiu a muralha. E foi divertido até, gente. Mas Deus não tava brincando. Era sério. Realmente era Deus no comando. E no dia seguinte, o irmão do Jackson trabalhava aqui dentro de pintor. E ele falou assim pro Jackson. Mano, você tá procurando uma casa pra alugar? Então naquele condomínio tem casa pra alugar. E aí o Jackson falou. Meu Deus, é de Deus. Porque eu quero morar lá. Deus me disse que eu vou morar lá. E aí o irmão dele, por ser pintor, passou o contato do porteiro. O porteiro tinha o contato do dono da casa. O Jackson conversou diretamente com o dono. Não precisou de imobiliária. E aí o dono da casa falou assim pra gente. Olha, quanto que vocês podem pagar? Até quanto? Tipo, ele não falou o preço. Ele nos perguntou primeiro quanto que a gente podia pagar. E aí o Jackson foi e falou o máximo que a gente podia pagar. E gente, era praticamente metade do valor real do aluguel dessa casa. E o cara simplesmente aceitou. E a gente só precisou pagar um mês de calção. Nossa, a gente ficou tão feliz. A gente comemorou tanto, tanto. E eu e o Jackson, nesse tempo, a gente não tinha nem carro. A gente não tinha muitos móveis. E quando a gente entrou aqui, a gente entrou a pé. Sem carro. A gente começou a morar aqui sem carro. Foi Deus que nos colocou aqui. E é claro que depois disso, a gente comprou o nosso primeiro carrinho. E aí, nós moramos aqui já faz cinco anos. Só que Deus sempre nos disse. Essa é a Jericó de vocês. E Jericó é lugar de passagem. Eu e o Jackson, nós temos promessa de ganhar a nossa casa própria um dia. Então sabemos que não vai ser aqui. Porque Deus já deixou claro. Essa é a Jericó de vocês. Mas um dia ainda virá Canaã. E nós estamos aqui, em Jericó, aguardando pelo cumprimento da promessa que é Canaã. Então viver pela fé é assim, gente. Quem vive pela fé, quem vive buscando direção, resposta, estratégia de Deus e obedece aquilo que Deus fala, só prospera na vida. Amém? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto